Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo bom? É conta? É, pagar conta. A gente vive pra pagar a conta ultimamente, né? Nem sei se vai ter saldo. Machucou o pé aí? Fratura exposta. Caiu de moto, alguma coisa? Como é que é seu nome mesmo? Paloma. Conseguindo trabalhar? Tá encostado? Tá encostado, acaba esse mês o benefício. Cara, tá difícil, emprego tá difícil. Vai daí, primeiro pra ver esse dinheiro, não dá, calma aí. Ô Paloma, você acredita em Deus ou não? Não sei, mais ou menos, depois de tudo, olha, eu caí em abril, minha mãe morreu. Em junho eu aperei de novo, tomei descrente às vezes. Mesmo quando ele tá em silêncio, ele tá agindo. Ah, sim. Acho que dá o mais tá. A conta da senhora hoje tá paga. Ô moço, não fala isso, moço. Primeiro, quem que tá te pagando, você deixou esse recado aqui, pra você não se esquecer dele. Receba essa bênção, sabendo que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Trazendo conforto e amor, não se preocupe com nada. Tem 43 anos e isso nunca me aconteceu. Mas, portanto, é um plano, né? Porque eu preciso e ele também. Obrigada, moço, muito obrigada. Obrigada, gente. Simples gesto de amor transforma vidas. Faça você também o seu dia de retornar.